Salve Platina, tô aqui começando mais um vídeo mano E hoje eu vou mostrar pra vocês o poder do Papai Noel Mano, mas fica aí que eu tenho duas coisas, novidade né, no canal Pra falar pra vocês mano Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar mano Fica aí até eu falar pelo menos, beleza E hoje eu tô aqui de Papai Noel, porque eu tô gravando dia 25 Mas eu tô editando dia 31, né Deixa eu ver aqui, pera aí É, pera aí Só deixa eu ter certeza, dia 31 do 12 mano Último dia do ano, amanhã, é ano que vem, tá ligado E mano, a primeira novidade é que Mano, você Platina, você mesmo Você falou esse ano inteiro pra mim Eu vou pegar mestre, ah, você vai ver quando eu pegar mestre E até agora você não pegou mestre E mano, eu já tô cansado dessa história Tá, vou tá te ajudando No vídeo de amanhã, ano que vem Ano que vem eu vou tá ajudando os Platina Então mano, já sabe Quem aí é Platina Quem é Diamante Quem quer pegar mestre Ativa o sininho aí e se inscreve, né Se inscreve primeiro e ativa o sininho Mano, eu vou tá trazendo uma estratégia muito top Eita, tem um cara que já não atirou laser Vamos sair correndo que minha Kelly é nível máximo Bora lá Tá, ele não tá vindo pra cá não Então, tá assim, o outro tá, né Fazer o que? Os Platina me perseguem até no solo rank Tá, vou pegar tudo Pra não sobrar arma pra ele Vai cair a car 98 Os Platina vejo isso daqui Ele já vai tentar me matar já Ainda bem que eu peguei Então mano Depois eu falo Depois eu acabo de falar isso Deixa eu tentar matar os Platina primeiro Ele tá passando por aqui Nossa senhora, esse cara Também sem corões Aí é complicado Render não bugou Vamos ver onde tá o outro É a outra ali Ó Eu queria fazer de novo com esse cara Preciso de capa Não consegui Olha lá O capa não tá saindo Primeira partida do dia, né Tava cansado Tinha acabado de acordar Era nove da manhã Quando eu tava gravando Mas ok No começo ali Vocês podem até ver Que era dia 25 Ó Olha lá Nem assim Preciso de capa no cara Mas tá Vocês viram que eu parei de tirar uma hora ali Que eu tava batendo panela Era pra ele virar E eu fazer time com ele Beleza E mano Ó Que nem eu tava falando Se inscreve aí Ativa o sininho, mano Que amanhã vai ter uma novidade Eita, eita Calma Buscar cover Eita Nossa Credo Credo Agora eu já acordei Primeiro aqui Só foi pra acordar Essa aí Mano Não Eu não tive nem reação Não tive nem reação O que eu ia falar Em um segundo Eu ia falar Capa Acabou Acabou Tá ligado Antes de eu editar esse vídeo Eu sabia que a segunda aqui Era essa Mas Tá ligado Eu Não sabia que era tão rápido Eu pensei em falar Tenta e tenta e tenta e sub capa Mas não deu nem tempo Eu só ia dar tempo de falar capa Então eu não falei nem nada Só falei Eita Então mano Que nem eu tava falando Amanhã vai ter uma estratégia Que eu usava pra pegar mestre Antes Da temporada 8 Beleza Aí você fala Ah você pegou mestre com ela Mano Vou falar uma coisa pra vocês Que eu cheguei até diamante 4 Só que aquela estratégia É um pouco modificada Mano Por que? Porque agora Tem o bagulho de sub capa Naquela época Era só bug de mira Mano Naquela época Eu não sabia bugar mira Tá ligado Eu aprendi a bugar mira Rapidão Tá ligado Com o botão esquerdo Esses dias Aí quem bugava mira No botão esquerdo Antigamente Tá ligado Era pra play Entende Não tinha esse negócio de capa Tá ligado Dava capa na cagada Era só Se quer da capa Preciso Entende Naquela época era isso Eu era padrão Primeira vez que eu joguei Free Fire Foi preciso né Quando foi play hard Geli Belgas Começou a gravar Entende Então mano Que nem eu tava falando Já sabe né Amanhã Novidade insana Amanhã Vai ter videozão Louco Insano Insano Mano Vou tá ajudando vocês A pegar mestre Por causa que amanhã É um ano novo Tá ligado Tá ligado E mano Eu sei que muita gente Pega mestre Fica zoando platina Tá ligado Eu zoo Mas Por que tem que zoar Meu irmão Eu vou falar pra vocês Se vocês fazerem O que eu falar Nas ranqueadas solo Acabou Acabou Tá ligado Mas só que se vocês Tipo Vamos supor Que vocês faz Só uma partida Aí nas outras Vocês faz o que vocês quiser Aí mano Aí Aí vocês Quer o que mano Vocês querem que eu Converse com os caras Que ganham a partida Com vocês Pra não matar vocês Porque daí Vocês querem demais Eu vou tá Ajudando Passando uma causinha Uma estratégia Muito boa Pra solo Bele Então você que tem Aquele duo Aquele squad Comenta aí Que eu vou tá Lendo os comentários Bele Mano Talvez Ali deu um bug Tá ligado Que eu falei Comenta aí Aqui na Master Parou Tá ligado A minha voz Não tava saindo mais Então Eu tive que É Tipo Não sei se vai afetar Aí no YouTube Tá ligado Mas aqui na Na edição Parei Tá ligado Eu tava falando Mas Não tava Sabe aquele bagulho Que detecta o áudio Não tava se mexendo Então eu vi Que não tava Pegando áudio Na gravação Então mano Que nem eu tava falando Comenta aí Que eu vou tá Lendo os comentários Bele Aí Eu vou pensar Numa causinha Du Uma causinha squad Talvez até Aqui eu uso Bele Essa daqui Não é a tal Que eu uso Porque essa Na verdade Essa daqui Mano Essa daqui Eu vou falar Pra vocês Que eu pensei Em fazer estratégia Quando eu pulei Do avião Mas daí eu vi Que tava vindo Claro Falei Não Então vocês Já tá ligado Que a estratégia Deve ser por ali Pra aquele canto Aqui por Muff House Talvez Tá ligado Talvez Fica a dica aí E já sabe Né Tropa Amanhã Vídeozão Insano Mostrando a estratégia Tá E mano Como que é o nome Da estratégia Estratégia do Guaxininho Estratégia do Mano Guaxininho Ou mais conhecido Como Mano Rato E você fala Por que Porque Vocês vão ver Vocês vão ver Que a gente Só vai ficar esperando Bobiou com o queijo Atacou Mano Aí se é o Guaxininho O Guaxininho Vai ficar com Mano Guaxininho Me conta Toda a estratégia dele Ó Tá Granadinha Então mano Já sabe né Ativa o sininho aí Meu irmão Mano Quem é inscrito No canal antigo Tipo o antigo Não nesse Que eu tinha um outro canal É Quem é inscrito Antigo né Agora sim Tá ligado Que eu faço live Tá ligado Que Eu não posto vídeo Com menos de 10 kills Eu não postava né Porque agora eu comecei a postar Aí porque eu tô mestre mano Então não é Não é A vida não é um murango No mestre mais Tá ligado Não é que nem gravar vídeo No diamante No platino Entende Por isso não tem vídeo todo dia Se eu tivesse no diamante Eu ia ter vídeo todo dia Aí você fala por que Primeiro Eu não quero descer do mestre Por que mano É Eu tô jogando Tá ligado Não fico naquele É Uma coisa que eu sei É ganhar ponto Tá ligado Porque eu que dou a cabo Se eu perder ponto Eu não culpo o meu squad Eu me culpo Tá ligado Mesmo que eles continuam me culpando Tá ligado Eu ligo pra minha opinião Vocês falam Ah Aí ó Não peguei mestre por causa de você Aí eu comparo Tanto de ponto que ele perdeu por causa de mim Tanto de ponto que ele ganhou por causa de mim Entende Então eu não ligo Tá ligado E Mano Eu me controlo Tá ligado Pra esses bagulhos de pegar mestre E tal Viu O que que eu faço Amanhã eu vou falar pra vocês Porque se eu falar muito de assunto de mestre Aí você já vai chegar no vídeo amanhã Como? Já vai estar sabendo Aí os platina vai chegar diamante 4 já Aí só vai ver o vídeo Vai falar essa estratégia Uma vez já pegou mestre Acabou Não pode ser assim não Pô Calma aí Calma aí Tô zoando E Mano Esse vídeo aí Essa estratégia Eu nunca vi no canal de ninguém Tá ligado Eu criei ela já faz mais de um ano Até que o vídeo Que eu fiz ela Tem mais de mil visualizações E mano Pode procurar no canal Tá ligado Mas só que É o que eu falei Que aquela estratégia é a versão 1.0 Essa daqui é a 2.0 Tem atualizações Entendeu Tem atualizações Porque aquela ali já é mais difícil de pegar mestre Com aquela estratégia Porque antigamente Tinha aquele bagulho de pegar Tipo ficar no gás Aí eu usei a estratégia de ficar no gás Mas aqui não Aqui Não vai ter bagulho de ficar no gás Talvez tenha Talvez não Vou ver como vai ser melhor Vou dar uma analisada Tá ligado Já tenha em mente Como é que vai ser a estratégia Tá ligado Vai ter umas Vai ter umas coisas Que é meio modificada Tá ligado Então já sabe né Deixa o like aí Compartilha Se inscreve Calma Ativa o sininho E mano Quem tá assistindo o vídeo aqui Já tá aqui Comenta aí Hashtag Platina Que vocês são platina Comenta aí Tá ligado Comenta aí Hashtag platina Pra eu saber quem assistiu Até o minuto 8 e 40 Bora lá Comenta a hashtag platina Vamos ver quem que assistiu o vídeo inteiro Quero ver Agora vou começar a falar isso Tá ligado Por quê Porque tem pessoa Tá ligado Tem amigo meu Amigo meu Que fala Ah eu assisti seu vídeo inteiro Tá ligado Só que eu vou lá nos comentários E vejo Ué Por que você não comentou Tal 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 coisa Tá ligado Eu não falo o nome Eu só falo Por que você não comentou Então o que eu pedi pra comentar Ele fala O que Aí eu Ah Então você não assistiu o vídeo inteiro Eita A roda moço Mano Eu tô sem som do jogo Tá ligado Então eu não escuto Os caras atirando Eu só Tenho que ficar Prestar atenção Aqui Eu olhei pro lado Quando eu já vi O cara tava na frente Do meu carro Mano Você é louco Esse aí foi A conhecer na Arne Esse aí O que eu tava fazendo Ali Eu entendi Também Mano Eu tô meio Com gripe Tá ligado Esse dia Eu tava com gripe Então Minha voz Tá meio Assim Tá ligado Então já sabe Então Que nem eu tava falando Que tem amigo meu Que fala Que assistiu o vídeo inteiro Mas só fala Porque eu falo Pra comentar um bagulho E ele não comenta Entende? Então mano Já sabe né Assistiu o vídeo inteiro Aí que vai ter Mano Quem assistiu o vídeo inteiro Tá ligado Como é que vai ser Tá ligado Que vai ter amanhã Tá pariu Nossa Quase tropelei mais um Ó o platina Moço A cachorra levantou Subi cá Ó Subiu capa Subi capa Subiu capa Subiu capa Capô Capudo Ó Falando de capudo Eu tenho um cara Com hack Que chama Ai capudo Nunca mais eu vi ele Eu tenho um amigo né Eu tenho um hack Eu tenho um amigo Que é hack Não é amigo Ele me matou Eu adicionei ele em live Pra ver o que ele falava Mas ele só foi adicionar depois Eu só tentei subir capa Não consegui Esse foi o tempo de subir capa Fui botão em cima Mas tá Não analisei The information The caretion Cadê o cara Ó lá Vamos procurar Não tem ninguém aqui Ó Vamos ver se ele tava pra cima Não Não tá Não tô ouvindo o passo Pelo que eu Tô Observando aqui Ó Escutei o passo Eita Falou pra ti Ó o capa Ó Um deles foi capa Um deles foi capa Por que que eu não fico falando Muito Gritando Porque Eu já falei o bagulho Da minha voz Teve uma live aí sábado Antes do natal E olha Era live de natal Meu irmão Depois daquela live lá Eu fiquei com uma dor de garganta Que de tanto que eu falei Tá ligado Ideia da sala Senha Porque era de manhã E tinha pouca gente na live Tá ligado Mas deu pra Deu pra Zoar um pouco Ó lá Ó o capa moço É esse aqui Meio que ficou lagado Né Porque dei dois capas de 70 E um Um tiro no peito do carro Não caí Era pra ele ter caído antes Era pra ele ter caído Segundo capa Né Mas tá Ó pistola de lança Ah mano Quem assistiu minhas lives Tá ligado Que eu sou a lêndia da pistola De lança É claro E da M500 E o resto Só um lixo Mas Não vem ao caso Né O que é o cara Pera aí você Platina Bota a cara aí Não Os Platina Olha como é que eles é Mano Olha como é que eles é Eu acho que aquele ali é Platina Se eu morrer pra ele Vai pra eles ali embaixo Platina Tem 10 vivos Só matei 6 Aquela questão lá Que eu falei no começo Daquele Que eu só postava Com 10 abates pra cima Ó Ó a pistola de lança Moço Se fosse lança Se fosse lança Eu não precisava nem ter mirado Tanto pra cima Essa pistola é uma bosta Que você mira no pé do cara O bagulho chega no seu pé Ó lá Vai te matar Vai me matar o bagulho Você tem que mirar lá em Nárnia Mano Ó Ó lá Ainda não chega Não tem como jogar com isso aqui Tem subicapa Não consegui A cachorro levantou Tem subicapa de novo Ó lá Mano Eu tô igual o Siri Ó a bombinha Ó a bombinha Bombinha do palhaço Olha Tá ali já naquele gelo Tem um novo pet já Safado Vem aqui então Seu gemado Agora eu vou subir capa de você Puxei o MP40 Tentei subicapa Ó o capa moço Tá muito mirado Lá vai Juninho Vai cortar pra esquerda Puxou panela Puxou o P40 Foi pra direita Não cortou pra esquerda Lá vai Juninho Tentou subir capa Não foi capa Morreu O importante É que as pessoas morrem Não Isso daí não é importante Né Mas Então Cuide da sua vida Ó lá Tentou subir capa E eu falei pra cuidar da vida Eita Ó o corte monstro Moço É que acabou O espaço do celular Porque eu tinha muito vídeo gravado Aí eu excluí os vídeos Eu não ia editar mais Pra gravar isso aqui Que nem eu tava falando Cuide da sua vida Esse aí não cuidou Ó Foi retirado do Papai Noel Tô mostrando o Papai Noel Tô mostrando o poder do Papai Noel Mano Esse vídeo aqui foi gravado Dia 25 Que nem eu já falei No começo Então já sabe né Já sabe Que os caras Tá tudo no clima de Natal Meu irmão Eu tô achando que não tem um Platina Eu tô achando que só tem Platina acordado Porque o Platina não foi Comemorar o Natal Olha aí o que aconteceu Aí os mestres Tá tudo dormindo Eu tô aqui editando o vídeo Porque Senão eu não estaria editando No vídeo Eu não estaria gravando Porque editando Eu não estaria editando De qualquer jeito Mas eu não teria gravado Esse vídeo Daí Olha aí Dei sorte de gravar Só tem Platina Ou será que não Ou será que sim Quando eu morrer Vamos ver Ou será que eu não vou morrer Tropa Mano Tem 5 Ei Ó Não tem graça Não dá nem tempo Dá nem tempo De eu narrar Tá ligado Dá nem tempo De eu falar Tentei subir cá Não tem Tá ligado Porque Não dá tempo Se eu fosse Lá no mestre Tá ligado Tudo bem que eu tô no mestre Mas os caras aqui Eu acho que não é mestre não Aqui ó Não dá nem tempo De eu falar Tentei subir cá Eu já matei o cara Quando eu falo tem Acabou Morreu Não dá nem tempo De falar o tem Capa Tipo Olha o que eu falo O cara tá ali Tem Não dá nem tempo De falar tem Tem Só é tem Tem Morreu Acabou Não tem mais Não tem mais o que falar Tem não Agora eu vou ter que começar A falar antes Olha a Platina aqui Falei chinês aí Porque Português demora demais Então eu falei em chinês Aí falei Tentei subir capa Em chinês Ó Cadê os caras Ah só tem mais uma Já matei 10 Ó Essa aqui Eu vou Fazer x1 dos crios Cara Vamos fazer x1 dos crios Esse aqui eu lembro Onde que ele tá Eu lembro Ele tá pra lá Eu sei que ele tá pra lá Eu lembro Esse aqui é o que eu lembro Eu não lembro muito bem Mas eu sei que ele tá pra lá Tipo Eu não lembro como que eu matei ele e tal Mas Eu sei que ele tá pra lá Porque eu procurei o mapa inteiro E não achei ele Aí depois ele me dá um tiro Nas costas ainda Vagabundo Fica vendo Ó lá Eu tô olhando pra lá Ele não me dá tiro Ele não atira Quando eu viro pra cá Ele vai dar tiro Quer ver Fica vendo como é que os Platina joga Só que eles não dão capa Ó lá O que eu falei Não deu capa ainda Tá vendo Cagado Falei que os Platina não dão capa Mas só que ele dá um capa E para de atirar Tipo o Platina assim Ó Ó Ó Ó Eu brincando com o cara Ó o que o Platina faz Ó o que o Platina faz É como se fosse isso Porque o cara O Platina dá um capa Ele fala Nossa eu sou alende Aí para de atirar Para de atirar Tá ligado Aí eu venho rushando assim nele Ó o que que ele faz Cadê ele Cadê o Platina Cadê Platina Cadê você Ó lá Sumiu Apaleceu Assou Assou o nenê Vem aqui Ó lá Tá descendo Mano Desse jeito eu vou te matar Cara Eu tô no high ground Ó eu brincando de crossbow nele Tô acertando a jaca dele Mas não deu certo não Ó ele correndo Ó o Platina correndo O que que você tá fazendo aí embaixo Platina Você sabe que eu tô no high ground Você vai tomar um capão aí ó Toma 19 Tomou de 19 Eita capudão Ah você não foi capão É aquela 12 apelona Eita Tchau Platina Agora tchau tchau Ei Yuri Yuri do céu Foi bom né Foi bom Quanto durou Mas só que eu tenho que falar uma coisa Se eu tô no high ground Mano Se você não tava nessa safe Você não deveria ter tirado de mim Pra começar Aí você deixou eu no high ground Mano Então o vídeo foi esse drop Eu vou mostrar aqui com o teu mestre Se inscreve no canal E ativa o sininho Se você é novo Amanhã vídeozão insano Compartilha o vídeo E comenta se você assistiu até o final Platina Mestre Hashtag Platina Mestre Foi bom né E aí